Web Rádio Modão Sertanejo, o melhor da verdadeira música sertaneja. Carrego um acervo dentro do meu peito, e poesias que fluem com minha inspiração. É uma bagagem com frases de amor, que espantam a tristeza, amargo e solidão. Junto com a viola presa em meus braços, ocupo meu espaço sem ter pretensão. Não ganho dinheiro pra comprar o mundo, mas ganho o mundo inteiro com minha canção. Por isso mesmo é que eu digo, que séria pouco é bobagem. A gente beija o altar, se não alcança a imagem. Sinto a presença divina, em cada frase que canto. Na parceria com Deus, eu canto aqui no meu canto. Transmito a juventude o que aprendi de sobra. Na escola da vida onde me formei, de todas as lições pude tirar proveito. Até os traiçoeiros, nomos que levei. Somente a hipocrisia às vezes me provoca, gente que não se toca e quer fazer a lei. Mas se for necessário, eu abro mão de tudo, vai começar de novo o que já terminei. Por isso mesmo é que eu digo, miséria pão que é bobagem. A gente beija o altar, se não alcança a imagem. Sinto a presença divina, em cada frase que canto. A parceria com Deus, eu canto aqui no meu canto. Por isso mesmo é que eu digo, miséria pão que é bobagem. A gente beija o altar, se não alcança a imagem. Sinto a presença divina, em cada frase que canto. Na parceria com Deus, eu canto aqui no meu canto. Meu sítio é um paraíso, de belezas multicolores. Cercado por lindas matas, de campo cheio de flores. No azul do infinito, tem mais brilho ou luar. Parece que até a lua, quando no infinito flutua, vai ali para descansar. Meu pedacinho de chão, cenário de rara beleza. Com amor foi projetado, pelas mãos da natureza. Lá os passarinhos fazem, seus ninhos no meu pomar. Contente a passarada, no romper da madrugada, cantam para me despertar. Espingarda lá não tenho, caçador lá não aceito. Por isso os passarinhos, lagorjeiam satisfeitos. Saracuras em ambos, julites e codorninha. De janeiro a janeiro, comem lá no meu terreiro. A minha casa singela, é sempre abençoada. Me sinto feliz dentro dela, ao lado da mulher amada. Em minhas preces não deixo, me agradecer ao Senhor. Por tanta tranquilidade, e tanta felicidade, tanta paz e tanto amor. Segunda-feira ressaca, é pior que sogra brava. É um dia que eu acordo, numa tristeza danada. Pra rebater a cachaça, bebo cerveja gelada. Não faço esforço nenhum, o meu serviço é cantar. Já bebo um gole de uísque, é pra garganta esquentar. Tô com a vida que sonhei. Só fico com mulherão, eu vivo sorrindo à toa. Levo vida de patrão, o dinheiro tá no bolso e o amor no coração. O perfume que eu mais gosto é o cheirinho das mulheres. Só de lembrar arrepio da cabeça até o pé. Se isso for um pecado, eu já tô na perdição. Isso é meu vício bendito, e tem homem que não quer. Mas eu tô achando bom, vai me sobrando filé. Tô com a vida que sonhei. Só fico com mulherão, eu vivo sorrindo à toa. Levo vida de patrão, o dinheiro tá no bolso e o amor no coração. É na beirada do copo e nas dez cordas gemendo. Esse é um resumo que faço da forma que eu tô vivendo. Essa mamata que eu vivo tem olho gordo querendo. Pra quem me dá proteção, inveja, café pequeno. Não tente me derrubar, que Deus lá do céu tá vendo. Tô com a vida que sonhei. Só fico com mulherão, eu vivo sorrindo à toa. Qual é a vida de patrão? O dinheiro tá no bolso e o amor no coração. O dinheiro tá no bolso e o amor no coração. Tô com o tempo com minhas vistas cansadas. Eu fico olhando tristonho toda minha caminhada. Eu vejo tudo passando numa tela desbotada. É o que me resta somente. Porque sei que logo em frente vai terminar minha estrada. Vejo a imagem do meu pai lá na varanda sentado. Tocando seus oito baixos do fole um pouco furado. Meu avô com sua viola caprichando num conteado. Muitas vezes cochilando, logo depois acordando com sua viola abraçado. Vejo vovó no alpendre com seu sorriso tão belo. Passando com ferro abraça o meu terninho amarelo. Vejo mamãe furiosa me pegando de chinelo. Toda minha rebeldia ela sempre resolvia com a vara de marmelho. A vida é cheia de espelhos refletindo sem parar. A gente tem que escolher em qual deles se espelhar. Ao chegar ao fim da estrada nós temos que encarar. A imagem refletida do retrovisor da vida quando a cortina fechar. Quando eu escuto uma viola que ponteia O pensamento passeia pelos trilhos da lembrança Deixou de lado os problemas da cidade Me viajo na saudade recordando a minha infância Lindas imagens gravadas em minha mente Vão surgindo de repente com profunda emoção Minha anorada tão bonita e tão singela Desenhada numa tela da minha imaginação Lembro a figura de mamãe lá no quintal Segurando o avental e dando milho pras galinhas São tantas cenas que na mente se repete Os passeios de jarete e as missas na capelinha Até que um dia o progresso sem piedade Levastou a propriedade de maneira tão cruel Voltaram árvores, os passarinhos voaram Meus pais também se mudaram Não foram morar lá no céu O nosso jardim cercando a casa velha Margaridas e bromélias Primavera e crepadeira Dama da noite bem na frente da janela A gente esbarrava nela Perfumava a casa inteira As borboletas e os beija-flores Exibiam suas cores cada qual no seu papel E as abelhas iam pra baixo e pra cima Levando a matéria-prima para as fábricas de mel Lembra a figura de mamãe lá no quintal Segurando o avental e dando milho pras galinhas São tantas cenas que na mente se repete Os passeios de jarete e as missas na capelinha Até que um dia o progresso sem piedade Levastou a propriedade de maneira tão cruel Portaram árvores, os passarinhos voaram Meus pais também se mudaram Foram morar lá no céu João de Barro trabalhava sem parar Na construção do seu lar Lá no galho da banheira E as maritacas reunia a sua orquestra Toda manhã tinha festa na copada da palmeira Com um gavião escondido no pinheiro Com seu mergulho certeiro Levava pobre em rolinha E lá no alto do pé de jacaranda Tinha sempre um sabiá Cantando a tarde inteirinha Lembro a figura de mamãe lá no quintal Segurando o avental e dando milho pras galinhas São tantas cenas São tantas cenas que na mente se repete Os passeios de jarete e as missas na capelinha Até que um dia o progresso sem piedade Levastou a propriedade de maneira tão cruel Codaram árvores Os passarinhos voaram Meus pais também se mudaram Foram morar lá no céu Estou morando onde a prata do luar Quando é noite vem beijar A fronde do arvoreto Aonde moro tem paz e tranquilidade Ali a felicidade começa de manhã cedo Quando o restinho da noite vai se afastando Já tem sanhaço chegando Pra beliscar o mamão Nossas belezas não são vistas por acaso A orquídea faz o vaso No fundo do mangueirão Além da graça Que tem no meu pé de serra Ali eu cultivo a terra Faço minha plantação Pra confirmar Que moro no lugar certo Passarinho canta perto Do meu rancho beira-chão No meu quintal Seu João e Dona Joana Fizeram uma cabana Lá no galho da paineira Ali pertinho No pé de jacarandá A natureza me dá Cantiga a semana inteira A noite chega E depois de um dia de luta A canseira da labuta Me convida pra deitar Além da noite Com perfume da floresta De manhã o sol na fresta Me chama pra levantar Uma rapina Na tocaia traiçoeira Uma ave pantaneira Um gamba no pé do topo São coisas simples Pra aqueles que não entendem Mas é isso que me prende No meu rancho de caboclo São coisas simples São coisas simples Pra aqueles que não entendem Mas é isso que me prende No meu rancho de caboclo Eu achei no chão do shopping Na semana do Natal Uma cartinha amassada Na entrada principal Fui lendo as primeiras linhas Não vi nisso nenhum mal A criança que escrevia Pro Papai Noel pedia Um presente especial Eu não tenho cavalinho Nem radinho pra escutar Minhas roupinhas surradas Mas ainda dá pra usar Mais do que eu queria mesmo Isto eu queria ganhar Se o senhor não se incomoda Uma cadeira de rodas Pra minha mãe passear Peças de rodas macia Que no plano sai rodando Quando chega na subida Eu mesmo vou empurrando Quero ver mamãe sorrindo Quero ver mamãe passeando E na noite de Natal Eu vou ficar no quintal A noite inteira esperando A noite inteira esperando A noite inteira esperando A noite inteira esperando Beijei a carta e chorei E fiquei indignado Nela não tinha endereço Nela não tinha endereço E ninguém tinha assinado E ninguém tinha assinado Somente no rodapé Tinha um recado gravado Eu moro lá na favela Na ponta de uma viela Na ponta de uma viela Num lugar tão complicado Passei a semana inteira Passei a semana inteira Muito triste e aborrecido Mas na noite de Natal Falaram nos meus ouvidos Quem escreveu a cartinha Foi um menino sofrido Mas hoje ele está feliz As casas André Luiz As casas André Luiz Atendeu o seu pedido Hoje minha morada é lá dentro do mato Um lugar que é de fato bastante isolado Lá não tem estrada nem civa de carro É trilheiro de barco É terreno alagado Não existe ponte Minha passarela É apenas pinguela de tronco tombado E mais quatro horas de mata fechada Dentro das picadas feitas de machado Fiz a minha choça com quatro portilhas Lá dentro da ilha estou refugiado Não sou pescador nem sou caçador Sou um eleitor que está envergonhado Lá não ligo rádio não quero notícia Com tanta injustiça estou revoltado Não vejo jornais e nem televisão Pra não ver os ladrões que eu tenho apoiado Muitos me perguntam se não tem receio de viver no meio de bichos malvados Aqui sei que tem muitas onças pintadas Tem cobra enrolada e de bote armado Mas sempre respondo isso não é perigo Maior inimigo não vem pra esses lados Tá sempre andando de terno e gravata Distante da mata e de carro importado Sei que tem prefeito e tem vereador Tem governador, ministro e deputado Que vende a palavra por micharia Se torna anistia e é fator consumado Eles que são urutos, cruzeiro E os brasileiros estão sendo atacados Como é que pode o povo ser feliz Vendo o seu país ser sempre lesado Vocês querem beber comigo? Eu já falo que não vira Vocês só tomam uísque e eu pinga com uísque